Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a essa videoaula. Eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática. Matemática, simples, simples, simples e prática. Simples e prática. Que bom ter você por aqui, espero que você goste do vídeo. Nele eu vou trazer, feita com todo cuidado, com todo capricho, a correção da questão número 20 do vestibular 2024 da Universidade Estadual de Roraima, cujo tema é trigonometria no triângulo retângulo. A questão propõe o seguinte, um jogador de sinuca deve bater na bola branca que está no ponto A para acertar a bola que está no ponto C, conforme ilustrado na figura CQ. Como há uma bola adversária no caminho, ele traçou a estratégia de fazer a bola branca bater no ponto B para que então ela acerte a bola desejada no ponto C. Na figura, o triângulo representado é retângulo e D é a distância entre os pontos A e C. Nessa situação, a distância a ser percorrida pela bola branca do ponto A até o ponto C é igual a quanto? Então veja, a bola vai sair daqui, vai batê-la na quininha, e se ele for muito bom, jogador, ou tiver muita sorte, ela vai fazer um ângulo de exatamente 60 graus. E quer saber essa distância percorrida na hipótese desse ângulo ser de exatamente 60 graus. Então aqui a gente tem que trabalhar a trigonometria, né? Nós temos o valor do ângulo e procuramos os lados. Então um dos caminhos, e eu acho que é o mais viável, é usar a trigonometria no triângulo retângulo. Para isso a gente precisa lembrar que a tangente de um ângulo você encontra fazendo a divisão do cateto oposto a ele pelo cateto adjacente a ele. O oposto é que está longe e adjacente que está colado. Então a tangente de 60 é o cateto oposto a esse 60, que é o D de Dimas, sobre o cateto adjacente a esse 60, que é o AB. E se a gente olhar na tabelinha dos senos, cossenos e tangentes dos ângulos notáveis, às vezes é um pouco difícil para eu memorizar. Como eu gosto muito de música, eu tenho uma musiquinha aqui que ajuda na memorização desses senos, cossenos e tangentes de ângulos notáveis. Ouça aí, ó. Venham todos aprender de um ângulo diferente O seno e o cosseno e também a tangente E os ângulos notáveis vamos memorizar De uma forma prática você vai precisar Um, dois, três, três, dois, um, todos sobre dois E a raiz vai no três e também no dois E a tangente é diferente, vejam só vocês Como você viu na musiquinha, a gente tem uma tabelinha de senos, cossenos e tangentes Dos ângulos notáveis e a tangente de 60 Tangente de 60 é raiz de 3 Então, no lugar tangente de 60 vai raiz de 3, que é igual a D sobre AB Trocando de lugar aqui o raiz de 3 com AB, eu posso fazer isso Vou ter D sobre raiz de 3 Veja que eu só troquei de lado a raiz de 3 com o AB Então, vou racionalizar o denominador O que é isso? Racionalizar o denominador Torná-lo um número racional Porque aqui ele é irracional Não tem raiz exata Se eu multiplicar numerador e denominador por raiz de 3 Eu vou obter D raiz de 3 sobre 3 Porque raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9 que dá 3 Veja, racionalizei O que não tinha raiz exata passou a ser um número racional Assim, eu achei o valor de AB em comparação com o D Porque aqui todas estão em comparação com o D Agora eu vou procurar o seno O seno desse ângulo é o cateto oposto a ele Sobre a hipotenusa E o seno de 60, olha Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2 Então, raiz de 3 sobre 2 Vai ser o cateto oposto a esse ângulo de 60 Que é o D de Dimas Sobre a hipotenusa Que é o lado BC Da mesma forma que eu fiz anteriormente Vou fazer aqui, só trocar de lado a raiz de 3 e o BC BC é igual a 2D sobre a raiz de 3 Veja, eu troquei raiz de 3 com o BC de lugar E multipliquei em cruz aqui 2 vezes D, 2D Vou racionalizar o denominador Multiplicando por raiz de 3 Então, 2D raiz de 3 Sobre raiz de 3 Vezes raiz de 3, raiz de 9 Que é 3 Agora é só somar aí O AB Que eu já achei Que é D raiz de 3 sobre 3 Mais o BC Que é 2D raiz de 3 sobre 3 Assim eu vou ter 3D raiz de 3 sobre 3 Porque aqui eu vou manter esse denominador Porque é o MMC, o menor múltiplo comum E vou simplificar para simplificar Sobrando assim D raiz de 3 Ou raiz de 3D Que está na alternativa D de Deus Bondoso Deus Que abençoe a mim Que abençoe a você E que nos abençoe a todos Eu te proponho que se inscreva no canal Matemática Simples e Prática Assim nós vamos compartilhando conhecimento Rumo ao seu sucesso simples Venham todos aprender De um ângulo diferente O seno e o cosseno E também a tangente E os ângulos notáveis Vamos memorizar De uma forma prática Você vai precisar 1, 2, 3, 3, 2, 1 Todos sobre 2 E a raiz vai no 3 E também no 2 E a tangente é diferente Vejam só vocês Raiz de 3 sobre 3 1 raiz de 3